Olá a todos, meu nome é Irã Gama Filho, eu sou cirurgião vascular, moro em Paulo Afonso, na Bahia, e escolhi fazer o UCN Nutro para aprender e atualizar meus conhecimentos na área da metabologia. A Abram, Associação Brasileira de Otrologia, tem essa habilidade de trazer esse conhecimento para a gente e realmente deu uma grande modificação na forma de pensar e uma grande atualização de todos os nossos tratamentos. Após o Covid, principalmente, que foi o que me acometeu e há muitos meus pacientes, houve a necessidade da atualização sobre o conhecimento metabólico e hoje eu já uso bastante, com bastante êxito, todo o conhecimento que a gente está tendo aqui. Não apenas das aulas teóricas, mas das práticas, que é um diferencial no curso. Nós temos as oficinas, nós temos visitas ao hospital, tá? Nós temos a interação com vários professores, com experiências variadas de vários locais do Brasil e realmente está sendo bastante engrandecedor. Espero que outros venham participar desse banho de conhecimento da atualização, porque nessa nova fase de vida que a gente se encontra, esse novo mundo na área da medicina que a gente tem hoje, o conhecimento do metabolismo faz a diferença. Espero que todos venham.